E aí turminha, tudo bom? Vou fazer um vídeo aqui hoje mais de curiosidade Eu tenho alguns componentes antigos aqui Acabaram sobrando, ou que eu ia fazer algum... Eu troquei o capacitor da televisão Capacitor, resistor, alguns componentes aqui, semicondutores E por algum motivo acabaram ficando aqui comigo Alguns eu até vou guardar como histórico Mas eu quero fazer um vídeo Ah, esse aqui tá ruim, hein? Fazer um vídeo mostrando alguns formatos que tinham Alguns tipos de componentes, né? Como eles eram antigamente, como eles estão agora Eu acho que vai ser um vídeo bem interessante Um vídeo de curiosidade aqui E também eu já aproveito e faço uma limpeza aqui Porque uma boa parte disso aqui vai ser descartado, né? Então eu vou preparar aqui, organizar aqui direitinho E vamos começar aqui o vídeo Um outro fato interessante nos capacitores antigos É que, às vezes, eles vinham Muitas vezes, inclusive, né? Eles vinham mais de um capacitor no mesmo invólucro Isso diminuía um pouco o tamanho do capacitor, né? Ele ficava mais enxuto E você usava só uma canequinha pra todos eles, né? Você tinha um negativo comum E vários capacitores dentro deles Ele era muito usado em fonte de televisão antigamente 60, 70, eu usava bastante Esse aqui, por exemplo, tem 4 capacitores dentro dele Tá vendo? Um capacitor americano aqui De 82 Ó, você pode ver Ó, você pode ver Dentro dele tem um capacitor de 300uF De 175V De 200uF De 150uF De 10uF De 150uF De 100uF De 150uF Pra vocês saberem Qual que é o capacitor de cada terminal, né? Pra colocar no circuito Basicamente, existiam duas formas Esse aqui, por exemplo Ele era com Formas geométricas, tá vendo? É um semicírculo O semicírculo O terminal que tiver desenhado mais perto dele É um semicírculo É o capacitor de 300uF De 175uF Aí você vem aqui, ó Esse capacitor tem uma madeira aqui embaixo De isolamento O semicírculo É esse aqui, ó O semicírculo aqui embaixo Perto do pad Então ele é o capacitor de 300 Esse aqui é o Indicado por um quadrado Um triângulo E esse aqui não tem nada Então você consegue saber Qual é a relação Qual o terminal E qual o capacitor dentro dele Uma outra forma de se fazer Essa identificação É desse jeito aqui, ó Esse aqui é de indústria brasileira, né? Deixa eu ver se tem a data nele É Tá vendo? Ele também tem quatro capacitores dentro dele Um de 300 micro por 200 volts Um de 250 Outro igual E um de 10 por 150 Ele identifica por cores Tá vendo aqui, ó VM É vermelho Amarelo Verde e azul Esse É ele que o pessoal faz Ele põe uma pintinha aqui no terminal, ó Da cor, ó Tá vendo? Esse terminal vermelhinho É o De 300 por 200 Você vê aqui, ó Vermelho Aí você faz uma correlação do terminal Com o capacitor Através da cor Então você quer usar o De 10 por 150 O azul Então você vê aqui, ó Esse terminal aqui que você vai usar 10 por 10 por 150 Essas eram as duas formas mais comuns Que De identificação de capacitores, né? É bem interessante É bem histórico, né? Hoje em dia não se usa mais isso aqui, mas É Como história É bem interessante Inclusive Pode ainda se deparar, né? Se for reparar uma televisão dessa época aqui Pode se deparar com um capacitor Esse aqui Hoje em dia não tem mais Tem que fazer uma adaptação Usar 4 capacitores separados, né? Não tem O que fazer mais E Mas é bem interessante Historicamente, né? Esse aqui, ó Ele até tem Mais de um capacitor dentro também Mas são todos iguais Então não precisa de identificação Tá vendo? Tem até um outro Outro meio de De se fazer capacitores dentro Do mesmo invólucro, ó São todos iguais Em desidentificação É isso aí Então vamos ver O que a gente consegue fazer aqui mais O que eu tenho mais aqui Vamos ver Ah, sim, pessoal Eu um dia abri um Desses capacitores, né? Pra dar uma olhada Não recomendo que se faça isso Porque ele é Tóxico, né? Dentro dele tem produto Produtos tóxicos Claro, né? Mas só como curiosidade Pra gente ver Eu vou deixar Eu não tenho mais Eu não tenho vídeo Eu não fiz vídeo Mas eu tenho foto Eu vou deixar a foto aí Pra vocês darem uma olhadinha, tá bom? Bom, vou começar aqui Antes da gente fazer comparações Qualquer outra coisa, né? É interessante a gente ver Como que eram fixados os capacitores, né? Esse aqui, por exemplo Provavelmente era um capacitor de uma fonte Eu não lembro de qual televisão Que é esse capacitor Muitos daqui eu lembro De onde vieram, né? Mas esse aqui, por exemplo Eu não lembro Mas você pode ver como que Eles eram protegidos com Alguns deles, né? Vinham protegidos com É um papel Esse aqui é um papel Um papelão E em cima disso aqui Vinha Vinha uma presilha Que fixava ele no chassi Então ele ficava sempre embrulhado Num Em um papel Isso aqui era Relativamente comum Lá na época dos anos 60 Televisões alvuladas, né? Depois caiu em desuso Eles eram presos diretamente No chassi Mas isso aqui é bem interessante Isso aqui eu acho que Eu vou até permanecer comigo Que é um fato bem Bem inusitado Que o escapostor já vazou Tá vendo? Tá vendo? Não é brincadeira não Esse capacitor aqui é da época de 60 Da década de 60 Com certeza Finalzinho, né? Mas é da década de 60 Esse aqui, ó Ele ainda tá com a presilha Tá vendo? Esse aqui é de uma Telefunken Uma TV TVPAL 661 Que eu acabei desistindo De reparar Essa televisão Que tava muito ruim a fonte A caixa dela também Tava em péssimo estado Eu acabei não Fazendo reparo Mas esse aqui é um Capacitor da fonte Dessa Telefunken A marca Eu não sei que marca que é essa aqui É alemã até, ó Capacitor alemão NSF Interessante, né? Ele era preso no chassi Da própria fonte Tinha um chassi Onde ficava a fonte E tinha vários deles Na verdade, né? Esse aqui é só um deles Ele tem um Invólucro de plástico Em torno dele Realmente eu não sei Qual que é Por que que ele tem Esse invólucro Isso é só uma proteção Aqui em cima Ele tem um respiro Tá vendo? Porque Provavelmente aquece, né? Ele fica trabalhando Ele deve aquecer E aqui em cima Tem uma espuminha Tá vendo? Eu não sei por que Que era assim Essa configuração Se alguém souber Inclusive, né? Por favor Deixem aí nos comentários Eu gostaria Gostaria de saber Essa aqui é uma Outra Telefunken Também No caso Essa aqui Era uma Telefunken Minha Que eu usava Quando era criança E Ele também Era preso Num suporte Num suporte No chassi Da fonte Em 1980 Tem até a data Desse capacitor E acho que agora Eu vou mostrar Mais esse aqui Ainda Esse aqui Não é um capacitor Brasileiro Se eu não me engano Deixa ele focalizar aqui Aí Um capacitor Eletrolítico Esse aqui É de uma televisão General Electric Arbami Mallory Indústria brasileira Tá escrito ali Capacitor Eletrolítico 120 micro Por 200 volts Bom Eu separei Mais alguns Capacitores Aqui Alguns eu não tenho Capacitor exato Mas dá pra ter uma ideia Esses daqui A maioria De Philco Ford Alguns são De minis Televisões Agora eu não me recordo Exatamente Essas daqui Deve ser tudo Philco Ford Talvez Essa aqui Não Essa não Mas É É tudo Capacitor Eles são mais ou menos Do mesmo tamanho Esse aqui é a indústria brasileira Lorenzetti Fabricou bastante Nessa época Um capacitor De 2.500 Por 35 Esse aqui É o atual Ele é por 25 Mas O de 35 Ele não é muito maior 2.200 Por 25 Dá pra ter uma boa base Diferença de tamanho Como que foi Como que evoluiu Esse aqui Já Esse aqui Por exemplo É um Ele já é um pouquinho Menor do que Os Esses daqui Vamos ver se a gente consegue Ver a data dele Esse aqui É um Simens Aqui 84 84 Esse aqui Ele é Ele é um pouco mais alto Mas ele é mais fino Também Esse aqui É de Cadê? Não tem Não tem Acho que não tem Data Esse aqui Esse aqui Ficou forte Deve ser da década de 80 Comecei de 80 A 81 Esse aqui De quanto que era mesmo 84 Um pouquinho mais Um pouquinho mais novo Esse aqui é da Lorenzetti 83 Simens 84 84 não 78 Perdão Bem antigo As cores Dos capacitores Eles não Dependem só do fabricante Eles não tem A ver com Alguma característica Do capacitor Eu pelo menos Sempre tive essa dúvida Quando eu estava começando Por que tinha tantos Capacitores De tantas Tantas cores E tantos tamanhos Na verdade Isso daqui Não importa muito Não A cor e o tamanho Não importa Eles podem até Te dar um indício Do que tipo De capacitor Que é Mas eles não Não necessariamente Vão indicar Alguma coisa A respeito disso Bom Vamos olhar Aqui Esse daqui É Esses daqui São de mini Televisão Esses são bem Antigos Esse aqui Por exemplo Deixa eu ver Aqui 4.000 micro Por 15 volts Da El 4.000 micro Eu não vou ter Nem existe Mas A gente consegue De 4.700 Esse aqui Eu peguei aqui Mais ou menos Capacitores Mais ou menos Da Do mesmo Capacitância Esse aqui É de 5.000 Por 20 volts Só pra gente Ter uma base Esse aqui É igual Vocês já estão Bem ruins Tá vendo E pra ter uma base Eu peguei Esse capacitor Aqui Deixa eu ver De quanto Que é 4.700 Por 25 Ele tá Mais ou menos Na média Aqui Mesmo Sendo de capacitância Mais alta Que dois deles Aqui Dá pra ver Como são diferentes Como Mudou Como Como evoluíram Os capacitores Muito interessante Aqui Só pra gente Ter mais uma ideia Temos aqui Alguns capacitores Também de fonte Essas aqui Essas aqui No caso São de 470 Acho que De fonte Acredito que Seja de fonte Esse aqui De 180 Esse aqui De 200 Eu não vou ter Exatamente Esse capacitor Aí Mas só pra gente Ter uma base Eles não mudam Muito Tem um de 470 Aqui Por 200 Inclusive É igual Esse aqui Tá uma Boa diferença Bela diferença Como Diminuiu de tamanho Que dá pra fazer Aparelhos mais compactos Esse aqui Também é bem parecido O 470 Por 160 Ele é só um pouquinho Menor Esse aqui É um Rubicon Ele é Tensão um pouco menor Mas ela já tem Boa diferença Qual que é a data Dessa aqui Deixa eu ver Se tem data Não tem Não vou ter Esse aqui Esse aqui É de 84 83 Mais ou menos Na mesma época Bom Esse aqui Só pra gente Concluir aqui É um 470 Por 350 Volts Sânio Esse aqui É Fonte Esse aqui Faz parte da fonte De televisão Sânio Ele é muito comum Usar esse tipo De capacitor Aqui Dessa Dessa Capacitância Dessa tensão Japão E esse aqui É um novo É uma Parecida Ele é metade Na verdade Da capacitância Eu não tenho Dessa capacitância Mas ele não vai ser Muito maior Que isso aqui Ele pode ser Um pouco mais gordinho Um pouco mais alto Mas pelo menos Metade do tamanho Ele vai ter Bom Esses aqui Já são capacitores Mais parecidos Com os atuais São capacitores Todos Eletrolíticos Você pode ver Fica bem interessante Porque cada um deles Tem uma cor O fabricante Ele escolhe uma cor Para fazer os capacitores Ou para chamar atenção Ou para ser reconhecido Mais facilmente Mas tem alguns Que são bem Bem clássicos Pelo menos Para quem Mexe com A televisão antiga Vai encontrar Muitos desses Capacitores Vermelhos Aqui Esse aqui No caso É um Não dá nem para saber Que a indústria brasileira Não é feita No Brasil Mas não sei Que 4.7 Para 250 Que fabricante Que é esse não Tem alguns Alguns clássicos Também Por exemplo Os branquinhos Da Sânia A Sânia Fabricava esses Capacitores branquinhos Inclusive Que eles estragam Pode ter certeza Que eles estão estragados Hoje em dia Esse da década De 80 Esse aqui Deixa eu ver Se eu acho A data dele Não tem Mas esse aqui Deve ser da década De 80 Dei o começo Começo até o final Eles estragam Bastante Temos um verdinho Aqui Samsung Olha o simbolo Antigo da Samsung Aqui Eu não lembro O que é Samsung Em Tradução Esse aqui É de 90 Não é tão antigo Não Aqui Me fico forte De ter muitos Desses caras Tem uns pretinhos O que é Elna Será? Será que foi certo? Será que é Elna mesmo? Não Não é É o Nippon Sei lá Não vou conseguir Leixar aqui É muito pequenininho Eles são bem Razoavelmente comuns São razoavelmente comuns Eu não vou arriscar dizer Que eu não tenho certeza Ó Tem um Esse laranjinha aqui É mais difícil Esse é Motosuchita Não Não é não Tava enfocado Deu a impressão que era Mas não é não É uma É uma Cópia Será? Né? Deve ser uma cópia Não sei que marca Que é essa desgraça Um simens Laranjinha Esse aqui é Um capacitor De boa qualidade Né? É muito comum Também Infelizmente Bastante comum Esse é um chinesão Bem atual Por sinal Hoje em dia Os capacitores Geralmente são azuis Ou pretos Né? Geralmente são Azuisinhos Ou pretos São mais pra pretos Vamos Samsung antigo 91 Estão mais pra Capacitores pretos Vamos pegar todos Eles de uma vez Ó Esse Esses azuisinhos Também eram bem comuns Rubicon Década de 80 Eu acho muito Desses capacitores Esse aqui Não vai ter data 77 Esse aqui Também deve ser A mesma coisa Esse não tem marca Não Esses verdinhos Também Às vezes Encontrava Ah É do mesmo Daquele preto Ó Nipo Xemicon Nipo Xemicon Isso aí Esse aqui Também deve ser A mesma coisa Os capacitores Estão todos fugindo Aqui de mim Fica aqui Gente Ah Esse aqui É um É um log Capacitor log Putz Esse aqui É muito comum Em Philcoford Se acha Vários deles Tem azul Também deles Tem azulzinho Esses log Capacitor de 1 Esse aqui Não tem marca Bom Tem uns outros Capacitor aqui De papel Papel e óleo Patenteado Esse aqui É de televisão Aquelas mini televisão Mas não vou lembrar Qual televisão Que é Matsuo Electric Japan Esse aqui Também É o mesmo Estilão Ponto 1 Esse aqui Geralmente É usado Em Capacitor De Pra saída De horizontal Ó Esse aqui Já é bem mais antigo É um Capacitor cobra Esse também É bem clássico Né Lá da Esse aqui Era muito comum Lá na época De 50 40 Eu não encontrava Aquele Esse cobra Aquele Cherry Né Ou xerri Sei lá Não sei A pronúncia Correta deles Me desculpem Mas esse aqui É bem antigo Também Capacitorzinho Bem antigo Bom Tem uns capacitores Aqui de óleo Né Peguei uns capacitores De óleo E Tem alguns Outros misturados Aqui também Mas é Basicamente de óleo Esse aqui É da Dimeral Capacitor da Dimeral Simens Pode ser Esses capacitores De óleo Pode ser substituído Por de Poliéster Poliéster comum Inclusive Pode ver A capacitância Deles Sempre Sempre São baixos E tensões São altas Esse aqui Eu não sei De onde Veio É como Nos capacitores Eletrolíticos Né Eles podem Eles podem Variar a cor De acordo Com o fabricante De fabricante Às vezes O mesmo Fabricante No caso Esse Thierry Aqui Thierry É Extremamente Comum Nas Televisões E eles Tem várias Cores Esse aqui É vermelho Esse aqui É azulzinho Também é Thierry De óleo Tem Tem Verdinho Tem azul Tem várias Cores Tem amarelo Também Eles ficam Bonitos Né Ficam Bem bonitos Porque eles são Eles são brilhantes E eles colocam Essa capinha plástica Por cima Colorida Ficam bonitos Ficam bem bonitos Mais alguns Capacitores de óleo Aqui Os capacitores de óleo Geralmente É Tensão alta Né Acima de 630 volts Esse aqui É 750 Tem Tem de Mil 1600 2000 Eles dão Muito problema Depois De todos Esses tempos Encontrar Um desse Aqui No circuito Obrigatoriamente Tem que Substituí-lo Como eu falei Pode substituir Para um De polyester Mesmo E aqui Tem alguns Outros Capacitores Também Eletrolíticos Mas um pouco Mais antigos Né Esse aqui Esse daqui É Siemens Esse aqui Geralmente Vem de televisão Valvulada Tem esses Tipos de Capacitor Né Esse aqui Não sei É também Ou então Na época De transição Né No comecinho De 70 Eu usava Muito Desses Capacitores Capacitores Também Pode ser Encontrado Em Amplificadores Achava Bastante Amplificadores Mesmo Com Em placas Né Montado Em placas Porque geralmente Isso aqui Monta em Um ponte Né Que você tem Você coloca ele No meio De duas pontes E coloca Os terminais Ligando As duas pontes Então Ponte Seria isso Daqui Né Isso aqui É uma ponte Tá vendo Aí você coloca Uma ponte De um lado Outra ponte Do outro E coloca o capacitor Fazendo ligação Entre duas pontes Aí você vai Montando o circuitinho Hoje em dia Não se acha Mais Pontes Assim Até consegue Achar em alguns Amplificadores Mas é Bem raro Antigamente era Bem comum Televisões Valvuladas Sempre usavam Pontes As mais antigas Tem Tem umas Que não usam Vou até mostrar Aqui Que não usam Mas Não usavam Pontes Que nem a Philips Stimulimatic Ela usava Placas Mas é isso aí Laranjinha Esse laranjinha Nunca tinha visto Laranjinha Tem vários tipos Elna Esse Elna Elna É um capacitor Clássico Principalmente Amplificadores Muito com Gradiente Tinha Acho que Esses Capacitores Elna Esse aqui É bem Característico De televisão Valvulada Philco Usava Muito Desses Capacitores Bem Característico Se olha Se já Lembra Esse aqui É de uma General Elétrica Que quase Quebrou a mesa Capacitor Se não me Engano Em inglês British É isso mesmo British Made Inglês Também já não aguenta mais Porque já Tá muito antiga Já estufou Nossa O foco do celular Resolveu trabalhar Hein Ó Aqui tá muito Muito ruim Esse capacitor Essa é uma televisão Que eu tô mexendo Tá com o tubo Zoado Procurando outro tubo Ainda pra ela Demora Rosinha Lorenzete Esse aqui É Eletrolítico Eu tenho Minhas dúvidas Acho que Não é não Acho que É de óleo Enfim Ó Um Chemicon Bem interessante Né Vários modelinhos Eu vou Ver o que Que eu tenho Mais Acho que De capacitor Eu não tenho Mais nada Bom Só afindando Os capacitores Aqui Acho que Um dos capacitores Maiorzinho A 20 É chinesão Chinesão Sem vergonha Mas é muito usado Nunca tinha visto Amarelo Geralmente Eles são Azulzinho Escuro Né Esse aqui É um Sânio Em bom Estado E um Sânio Em péssimo Estado Dá uma Olhada Geralmente É isso que Acontece Com esses Capacitores Sânios Vaza Perde A perna Os famosos Capacitores Rubicon Azul Né Esse aqui Acha muito Inclusive Insânios Esse aqui Esse tipo De capacitor Aqui Acho Em Filco Ford Tem uma pintinha Marcando positivo Tem um outro Aqui Eletrolítico Né Esse aqui É Metalizado Né Alta Frequência Vai saber Né Bom Como Que eu Podia esquecer Também Descapacitores Zebrinha Tipo Zebrinha Esse aqui Não se usa Mais Mas eles São capacitores De poliéster Podem ser Substitidos Por capacitor De poliéster Né E O código De cor Deles É Igual De resistor Né Se usa O mesmo Esse 4 7 5 E Aqui Tem Esse aqui Os três primeiros É a Capacitância E aqui É Tensão É Tolerância Eram Eram Bem bonitinhos Eles ficam Bem bonitos No circuito Né Ficam Bem interessante Mas não Não usa mais Deles Não Laranja 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 Vermelho Vermelho Laranja Antigamente Eles eram Bem comuns Capacitorzinhos De poliéster Né Alguns Outros Capacitorzinhos De poliéster Tem aqui Tem mais Tem vários Tipos De capacitor De poliéster Tem Tem Que são Verdinho Igual Esse aqui Só que Verdinho É só a cor Que o fabricante Utiliza Né Aqui Tem Uma ponte Tá vendo Ponte De Pra montar O circuito Aqui no caso São duas pontes Separadas Eu peguei ele Porque tem uns Capacitores Aqui montado Pode ser montado De terminal Em terminal Claro Né Esse aqui É um Eletrolítico Também já tá Bem Estragada Aqui é o Resistor Vamos ver Esse aqui É um Capacitor Capacitor De Capacitor De papel 400V Apesar Que o de óleo Também Não deixa De ser um Capacitor De papel Um Capacitor De papel Embebecido Embebedecido Em óleo Pode ser Em cera Também 160V Se tiver Meio difícil De enxergar Ele tem Esse outro Aqui Também É o mesmo Modelinho Só que O maior Esse é De 0.47 Micro Por 400V Bem interessante Né Verdinho Tem Acho que Tem Acho que Tem um Capacitor Acho que Esse aqui É um Capacitor De tubo Ó Capacitor De tubo Às vezes A gente vê Vê por aí Né Os tipos De capacitor A gente vê Só Às vezes Até Só desenho Mas Mas eles Existiram Na realidade Também É Dois Terminais Isolados Por um Tubo Geralmente Cerâmico Esse aqui Já é Um Indutor Acho que Já é Um Indutor Esse aqui Tenho Certeza Não Precisaria ver No esquema Pra ter Certeza Né Bom E por fim Tem uma placa Aqui Uma sucatinha De uma Philips Valvulada Ó Montada É valvulada Mas é montada Toda em cima De De placas Tá vendo A gente encontra Vários tipos De capacitores Mas o que eu queria Mostrar é esse cara Aqui Também Também Tipo Esse modelo Aqui é bem Raro De se encontrar É muito Difícil Mas ele Fica bem Esteticamente Fica bonito Na placa Né Bem bonitinho Bom De capacitores Gente Acho que é isso Que eu tenho aqui Pelo menos Bom Resistores Vão dar uma Passada Mais rápida Né Porque Também Assim como Os capacitores Tiveram muitos Tipos E Eu não tenho Muita coisa Também Em relação A resistores Né Bom Aqui Dá pra gente Encontrar Alguns Modelinhos Interessantes Por exemplo Esses modelos Verdes De Resistor Verde Era muito Comum Nessa época Ainda É época Dos ovulados Ou mesmo No comecinho Das transistorizadas Você achava Bastante É Eles Tinham Um Geralmente Tinham em fontes Né Bastante potência Conseguiam dissipar Bastante potência Aqui Aqui no nosso Caso Também Eu tenho Algum Tem Um Capacitor Um Resistorzinho Laranja Tá vendo Também Tem Desse Mesmo Modelinho Aqui Assim Só que Verde Alguns Deles Vem Escrita Potência No corpo Deles Né Aqui no Caso Acho Que Nesse Daqui Não Tem Se Não Vem Escrita Potência Só Mesmo Olhando No esquema Aqui no caso Tem esse Que tem esse Resistor aqui Mais marronzinho Né Mas ele é Vou dizer a verdade Se eu vir nessa placa Aqui Esse aqui Sofreu E Tem alguns Alguns também De potência Às vezes você encontra Em televisões antigas Filco Ford Tem desse tipo Aqui Só que Verde Eu acho Que a potência É de 10 watts No caso 10 ohms 10 watts No Filco Ford Verdinha Mas é bem Esse aqui É um tipo De resistor De fio E é Indutivo Tá vendo Ele tem Características Indutivas Bem interessante Resistor Dá pra fazer Então Aqui tem Esse Encontra Na internet Os montes Os tipos De resistor É bem Fácil Achar Eu queria Também Mostrar Esse resistor Zinho Aqui Esse resistor Zinho Marronzinho De Carvão De Massa carbônica Né É Muito comum Antigamente Era bem 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 comuns Antes de aparecer Esses resistores Mais novos Né Esse resistor Zinho Aqui Desse tipo Aqui Assim Né Esses daqui São mais novos Enquanto Os aparelhos Mais novos Tem Desses daqui Os montes Antigamente Eles usavam Nessas aparências Nessa aparência Aqui São resistores Bem antigos Então pessoal Só finalizando Aqui Antes dos Semicondutores Mostrar Aqui O resistor Mais um pouco De resistor Né Esse aqui Era os De Um quarto Antigos De um quarto Era um Esse aqui É um pouco De potência Um pouquinho maior Não sei de quanto Mas um pouquinho maior Mas eram bem bonitinhos Né Os pretinhos Ficavam pretos Com esses anéis Ficavam bem Bem destacados Agora Agora já nos Semicondutores Eu tenho Aqui comigo Na mão Esse Esse retificador Aqui Né Esse aqui Tinha muito Na Classifico Ford Pequenininha Tem Eu tenho Mais esses daqui Também Diodo redondo Bem Bem diferente Né Esse outro aqui É Do mesmo Do mesmo modelo Vamos dizer assim Desse daqui Né Ele também é Retificador Só que aqui No caso Ele já é Redondinho Esse aqui Deve ser de 3A 400V Talvez Enfim É Aqui Tem esse outro Retificador Também Esse aqui É mais antigo Um pouco Eu acho que É os By Ah é By 126 Eles vieram Eles eram usados Antes do 4007 4001 Aquela família Do 1N By 126 Tem o 127 Também Mas é bem curioso Né Diodo vermelho Tinha o simbolozinho Aqui do diodo É bem interessante Muito interessante Tem Se eu não me engano Tem verde Desse também Desse mesmo modelo Aqui Tem verde Se eu não me engano Eu não vou ter um aqui Agora Esse aqui Era muito usado Em TV Valvulada Também tinha Desses caras Tem esse Diodinho Aqui É um Diodinho De sinal Acredito que É de Germânia Esse aqui É um De Germânia É bem maior Do que os Atuais Os atuais São menores Acho que Eu não tenho Aqui Já seriam Equivalentes A esse Daqui Um N Acho que Esse aqui É o O A 95 85 Que é de sinal Equivalente A esses Diodinhos De Um N 60 Talvez Ele não Seja 100% Compatível Por causa Da corrente Precisa dar Uma olhada Lá Mas Eles São Bem próximos Bem próximos Agora 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 Esse partinho Já Mais Para Parte Do Transistor Antigamente Também Tinha Muito Desses Modelos Aqui Esse Aqui É um 2 SA 70 Ele Tem Três Pernas Porque Uma Delas É Ligada Direto Na Carcaça Que É Uma Blindagem Para Fazer Blindagem Do Transistor É Bem Interessante Isso Aqui Você Até Encontra Transistor Blindado Mas Eles Não Tem Um Um Dos Terminais Propícios Para Isso Esse Aqui É Um Outro Um Outro Transistor Também Que Nesse Caso É Um Matsushita 2 SB 175 Esse Aqui Acho Que Nem Fabrica Mais Nem Existe Mais Tem Esse Tem Um Outro Também Parecido Só Que Ele É Mais Compridinho Mais Compridinho Que Esse Aqui São Bem Parecidos E Por Fim Esse Transistor Zinho Aqui Peguei ele Porque ele Era Porque ele É Azul Né Esse Aqui É De uma Sânio Televisão Sânio Antigamente Ainda Tinha Hoje em Dia Eu Acho Que Não Sei Se Ainda Tem Transistor Colorido Assim Né Mas Último Modelinho Legal Que Eu Tenho Aqui Esse Aqui É Bem É Um Modelinho Bem Diferente Né Esse Aqui É De Uma Filco Modelo De Transistor Filco Na Década De 70 60 Encontrava Muito Desse Desse Formato Aqui De Transistor Né Hoje Em Dia Eles Já Vem Hoje Em Mas É Bem Interessante É Isso Da Esses São Os Componentes Que Eu Tenho Aqui Comigo Agora Né Eu Acho Que Deu Pra Fazer Uma Visão Legal Do Tipo De Componentes Que Tinha Antigamente Né Claro Esses Não São Só Iamente Esses Que Tinha Mas Essas Algumas Sucatas Interessantes Que Porque Quando Comecei Com Eletrônica Eu Comecei Mesmo Por Causa Do Que Eu Achava Interessante Né Os Formatos Dos 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 Componentes Dos Resistores Resistores Cheio De Corzinha Né Isso É Uma Coisa Que Me Chamava Atenção Isso Aí Quando Eu Tinha Meus Sete Oito Anos Né E Depois Eu Fui Tendo Outros Tipos De Dúvidas Por Exemplo Por Tantos Componentes Dentro De Rádio Ou De Uma Televisão Por Que Tinha Aquele Número Podia Ter Uma Menos Por Exemplo Ou Uma Mais Porque Não Podia Fazer Um Rádio Com Um Componente Aí Foi Assim Que Eu Comecei Na Eletrônica Né Então Esse É O Vídeo Que Eu Quero Mostrar Espero Que Conforme For Conforme Possível E É Isso Aí Né Gente Se Possível Também Falam Como Vocês Começaram Na Eletrônica Sei Que A Audiência Do Canal Não É Tão Jovem É Mais Ou Menos Da Minha Idade Pessoal Da Minha Idade Mas Diga Aí Se Vocês São Curiosos Em Eletrônica Ou Conhecem Eletrônica Ou Já Trabalharam Com Eletrônica Acho Que Em Épocas Mais Remotas Que Também Foram Marcantes Tá Bom Então Valeu Pessoal Até Próximo Vídeo Até Uma Próxima